Conheça 5 utilidades iradas para os seus modulares Hot Wheels Primeira, levar seus carrinhos favoritos para a casa do seu melhor amigo Segunda, fazer uma pista maneira Terceira, deixar o seu quarto incrível Quarta, fazer desafios radicais Quantos carrinhos você consegue guardar nos modulares em um minuto? Quinta, e o mais importante Nossa, vocês guardaram tudo, parabéns Agradar a sua mãe